Ó, vamos fazer o seguinte. Cada puxão que o Luan mandar... Pô, muito obrigado Lu aí, hein? Só pra deixar redondo. Obrigado Luez aí, hein, mano? Obrigado pelos picks, mano. Tamo junto, muito obrigado. Cara, a Joy nem passa mais open, rapaz, ali. Bem raro a Joy passar open. Top 1 glue, hein? Apenas. Até perdi o que eu ia falar. Pode usar o pão andar com o Ranzi. O nome do meu duo é Luan Galinha 2A, né, Twitch? Vai mimar até de inspirar. Ah, flash lá, flash lá, flash lá, flash barrigada, confio. Não, nossa, ele entra aí pra mim, tá bom, ainda bem. Ainda bem, né, era a melhor da B. Não, eu falei flash barrigada, você deu ao gancho. Ah, aqui a hora tá de inspirar, ela regenerou tudo, rapazão. Ah, é verdade, é verdade, ó. Se o Luan puxar, certo? O Luan ganha 2 sub. Se o Luan errar, ele quita um sub, né? Entendeu? Não é justo? É 2 que você ganha. Cada um que você errar, você dá um sub pro chat. Ué, não confia? Humilde, 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 humilde. Cara, eu vou farmar esse ouro aí, hein? Não vou não, já B. Melhor, melhor. Nossa, o ouro é sofrido, viu? Eu não acho isso. Bebiga a cara do Luan. Minha malata, rapaziada. Não tem como eu chegar aí. Perdeu o goldzinho, hein? Tá bom. Ah, flechou. Ah, flechou. É justo. Quase, quase. Mas acho que o Mino cancela a sua ult, viu? Nossa, a Joy vai sozinha. Ah, um hit. Olha aquilo, velho. DC saiu sem nada de HP. Depois os caras vão falar assim, Você não manda um ping de dois mil, não? Fiquei sabendo que você é rico, tá aí. Minotauro tá na moita aí. A live não viu, a live não viu. Editor, pula. Pula, editor. Vou dar B de 100, mano. Top BR tá sofrendo? Tá. Top BR sofre, rapaziada. Top BR sangra. Normal, normal. O cara apanha também, exatamente. Agora, se os pro player apanham, imagina os streamers. Os caras são só jogador casual. E, às vezes, os caras têm algumas dicas, né? Não é? Apanha também. Apoina. Toma, toma. Aí, ó. Francão bom. Franco bom desse, cê é louco. Qualidade. Não, vou colocar o nome do meu filho de Franco agora também. Só por causa dessa play. Puxa aí. Puxa. Ficou errado. Ali ele abriu. Ótimo. O que é o Red? O Red quer um salve aí, Lua. Ótimo. Confio, confio. Essa máscara aí. Nossa, não foi com mim. Ah, tá uma pelo menos humilde. Cara bom. Cara bom de Franco, rapaz. Cê viu? Ele vai andando e pega os caras. Que topzera, hein? Com flash agressivo. Fochinha. Não vai ao lugar de pobre que você não vê onde eu moro, filho. Passou no jornal que os caras estavam dando uma armada no meu bairro. Pelo louco. Que isso? Que mentira. É, não é pra tanto também, né? Não é pra tanto. Não sabia onde eu moro não? Olha lá. Puxa de quanto. Passamos na TV. Um MC famoso morreu. Vazua. Quem não foi que vazua no chat? Rápido assim. Eu moro na lagoa do Taquara ou não? Agora tu tá com a área de rir, correia, gente. Nossa, o mini regenerou tudo, velho. Tá bom, filho. Moro. O AB. Ah, não. Tá complicado. Tá complicado isso aí. Tá perigoso, velho. Tá perigoso andar na rua. Coloquei até grade na minha janela, já. Ele é o quê? Por isso que os caras falam... Os caras vêm gritando na rua. Você é o Zikizira? Eu falo, você é louco. Sou Luan Gameplay, filho. Eu sou o Zikizira nada. Dá até medo. Não, os caras vêm correndo. Você é louco. O quê? Eu saio, foda. Live? O que é isso? O que é isso? Cara, eu não consegui passar ali por causa da carry, rapaz. Da D&F. Vocês não sabem nem a hora. Vocês não sabem nem a hora que o ônibus começa a rodar e quer vir falar isso. Mercedes-Benz. 44 lugares. Essa aqui é top. Da B aqui. O Zikizira está complicado. Rapaz, eu estou jogando o Mech para a gente ganhar sem errar, velho. Eu não estou me arriscando muito nessa. Jogando um padrãozinho ali para não ter erro. Será que os caras é top BR? Os caras contra também é bom. Ué, mas o Argus nem ultou. Estou sem ult. Estamos indo aí, confio. Nossa. Vai sair flips, cara, eu acho. Nossa. Ainda bem que a Joy está matando todo mundo na back. Pior que eu estou meio ult do Mincy e do Argus, mano. Não tem nem o que fazer. Confio, confio. Os Minions causam 10 mil de dano. Nossa, parece que está dentro da piscina, filho. O Kota é um negócio, rapazes, velho. Está melhor, está melhor. Está o da piscina. Está no furacão agora. Escuta o seu xerife. O Klinx tem 10, mano. O que é isso? O Klinx tem 10, mano. O Klinx tem 10, mano. O cara é bravo. Muito obrigado, muito obrigado. Dois Bump, Ransom, um para cada pé? Eu quero ver acertar isso. Ó, o Ransom já foi. Essa aí foi de cria. Cadê o outro? Cadê o outro? O Triple? Puxo? O Puxo está bom. Foi o Minion, sim. Mas não deixou de puxar. Não foi à toa. O que é isso? Bora, vambora, qual que é o rolê? O PS pegou eu ainda Nossa, ali ele voltou lá padido Não, não, já era, já era Só levar o bot aqui, a gente... Tá bom Top cai também? Sturens, caí, Sturens Pegar o buffer aqui, a gente faz ordem Não vai acabar agora, saludo Só agora, confia A justiça prevalece Não tem mesmo que repetir isso? Fiquei alerta mesmo Tava de base Tomou Caraca, aí o Mincy fez a boassa, velho E aqui eu jogo imune, por isso ela não morreu Aí, aí Não, o Hansel também deu uma ajudada, né? Vou ser sincero Aí o puxão bom, puxão bom Ali é pra poucos É pra poucos, é pra poucos VG, VG Aí, ó O top BR O top BR gula diferente, rapaziada A partida flui diferente Era trio do... Acho que era trio deles, não era? Certeza, velho Que era trio deles Eu não ia pegar o top BR e deixar o jungle, tipo Sentar no trio deles, quer ver? Vamos lá Trio e duo Trio dos caras e do da gente VG É porque o Clint pegou uma assistência, né? VG Trio dos caras e do da gente Trio dos caras e do da gente Trio dos caras e do da gente